Oi pessoal, pra vocês que estão sempre me acompanhando aqui no meu canal, nas minhas redes sociais, olha só onde o tatuzinho por aí veio parar, Lagoa da Serra. Os chamam Lagoa Bonita, outros Lagoa Milagrosa. Olha só, pega a visão dessa beleza natural, bem escondidinha, no sul do Tocantins, na região da Serra Gerais. A Lagoa, gente, ela tá aqui. Olha só a água cristalina e ao fundo, a Serra Gerais. Uma atração turística e tanto, vale a pena você conhecer. Aqui é a seguinte, a água é pura, a água é cristalina. Aqui você pode banhar, fugir a natureza. E eu falo pra você, você numa água natural, de Lagoa Natural, não é gelada. É uma água bem gostosa, que vale a pena você conferir. Então, vem pra cá e pega essa visão desse local maravilhoso do Tocantins.